Oi gente, eu sou a Fran Frey, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal e o vídeo de hoje é faxina e organização completa na garagem. Gente, eu adoro fazer esse tipo de vídeo, adoro ver e vir compartilhar com vocês, tá bom? O Guilherme vai me ajudar a fazer a faxina, vou mostrar tudo pra vocês, tudo de tintim por tintim, como tem banheiro na garagem, tem tudo, então vou mostrar tudo pra vocês, tá? E vai se inscrevendo no canal, gente, se inscreve mesmo aí, me ajuda, compartilha com as amigas, tá? Pode ajudar no próximo meus vídeos, no meu canal eu falo de receitinhas, do meu dia-a-dia, faço vlog, faço coisa diferente, tudo eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, estamos rumo a 2 mil inscritos, tô muito feliz, muito contente com todos que estão entrando todos os dias. E eu sou o Gui. Todos os dias, tá? Muito obrigada, gente, por entrarem, e esse é o Anthony, entrarem, assisti, estou muito feliz que vocês estão gostando. Quem tiver sugestão de vídeo, do que quer ver aqui, super aceito, deixa aqui no comentário, tá bom? Mas é isso, ativa o sininho pra não perder nada do que rola por aqui. Bora comigo pra essa faxina e organização. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui na garagem tem um banheiro, né? Ó, tem uma lavandeirinha em banheiro, é um banheiro que mal usamos, né? Porque tá bem sujo. Como vai ser, pensando? Porque mesmo as faxas sempre lá em cima na minha casa, né? Mas hoje a gente vê como vai ser na garagem, vamos lavar aqui, tudo certinho, dá uma boa lavada, ó, pra usar aqui, né? Pra não precisar subir lá pra casa. Aí eu vou começar com o banheiro agora, ó. Não precisava que não tem torneira, mas aqui, ó, tem um tanque aí, dá pra lavar a mão. Vamos que vamos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Gente, acabamos de finalizar, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a rampa. Ficou limpinha, ainda está secando. Ali tem a Ive. E, ó, o que a gente tinha prendido ela, já soltou a rampa. A garagem também já está secando, ó. Ainda está molhada, né? O Guilherme puxou, puxamos, mas ela não dá, né? Pra secar com pano, que é muito grande. Então vai secando mesmo, sozinho, tá? Puxa um pouco e vai secando, ó. Isso daqui, gente, é mancha de óleo, tá? Não sai, não. Tá bom? Foi dos carros que os carros ficam aqui. Mas já todo está limpíssima, gente. Limpíssima, ai, que sensação maravilhosa. Gente, o banheiro ficou assim. Aqui precisa pôr um saquinho, mas a gente nem usa esse banheiro, né? Mas eu vou pôr porque talvez, às vezes, precise. Tirar esse negócio aqui, tá... Os negócios que eu estava usando, o patinho. Ficou assim, ó, gente. Piso, eu queria... Deixa eu pedir pra vocês uma dica. Aqui, e lá em casa também, esses pisos antiderrapantes, ó, sempre grudam, olha como que fica. Esfreguei, esfreguei, não saiu. Se você tiver algum produto, deixa aqui em cima. Mas, ó, sai... Deixa aqui embaixo, desculpa, que é pra mim. Aí eu sigo a dica pra ver se sabe. Porque lá em casa também tá ficando assim, viu? E, ó, banho, vaso. Secar, mas tudo... Ok, gente. Olha só. E, ó, sai... Gente, essa foi a faxine Espero que vocês tenham gostado, tá? Como vocês viram aqui A gente faxinou a garagem, o banheiro, né? Tudo completinho aqui Completa Espero que vocês tenham gostado, tá? Vai deixando o like, se inscreva no canal, gente Estamos chegando, vou voltar a falar pra vocês Estamos chegando rumo a Estamos chegando a dois mil, né? Rumo a dois mil inscritos Eu estou muito feliz Compartilha com as amigas aí, tá bom? E ative o sininho de notificação Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau